Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos em uma personagem e hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês e trazendo mais... Caraca, cadê o personagem, velho? Cadê o personagem? Sumiu? Sumiu o personagem, cara, não temos mais personagem. Agora o dinossauro tá com vida própria, mano. Tá com vida própria. Dá uma olhada aqui. O dinossauro tá de boa aqui, sossegadinho. Bom galera, estamos com esse mod fabuloso onde você joga sim com o dinossauro. Cara, eu vou tacar a vida aqui nele aqui, tocar um pouquinho de dano de combate também. E é o seguinte, cara, a gente vive como dinossauro, velho. Sim, estamos aqui jogando o mod Ark Dino Evolved, onde nós jogamos apenas com os dinos, né? Com os dinos aqui, ó. Eu posso tá tretando com quem eu quiser aqui. E eu vou fazer essa série aqui fabulosa pra vocês, cara. E a gente vai começar... Eita, chega aí, cara. Chega aí, cara. Vem cá, vou bater em você. Caraca, velho. Mano, tem muito coisa aqui. Eu vou meter dano aqui, de combate aqui, pra mim ficar parrudão. Subimos pro Edil 25. Ah lá, mano. Tem uma mina ali. Vamos lá, vamos trocar ideia com ela aqui. Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Oi? Oi? Alô, você? Eu não pulo, cara. Eu queria dar uma encavalada aqui em cima, aqui, já pra ver qual é que é da cena, mano. E aí? Você vem sempre por aqui? Você fica preso no meio dos arbustos aí? É sério? Oi? Tudo bem? Quer conversar, não? Conversa comigo, cara. Eu tô tão sozinho. Não? Não? Tá certo, né? Então, beleza. É assim, então. Então, toma. Toma, sua otária. Sua vacilona. Toma. Sai de perto de mim. Toma. Eu sou mais forte que você. Toma. Toma. Toma, vagabundo. Toma. Toma. Ah, corre, piranha. Corre. Toma. Olha lá, matei um trike, cara. Eu sou violento, filho. E aí, mano? Qual é que é? Eu sou parrudão. Toma. Nossa senhora. Ai. Oh, não bate-me. Oh, não bate-me não, cara. Olha o seu tamanho. Ó, cê é louco. Cê é louco. Toma. Deixa eu espedaço você, filho. Aqui, quando não é assim, não é violento. Vamos upar. Caramba, velho. Vamos upar leve aqui. Vamos meter dano de combate. Vamos meter velocidade aqui. Dano de combate, eu vou tacar um monte aqui. Beleza. Já somos parrudos mesmo. Agora, nós vamos enfrentar aquele pronto. Eita, lasqueira. Corre. Corre, piranha. Corre. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Como é que a gente faz aqui? A gente entra pra cá, entra pra lá. E é o seguinte. A gente vai fazer essa série. Toma. Sai daqui, vagabundo. Chega aí. Cola aí. Cola aí, mano. Você tá pensando o quê? Hein? 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 Chega aí, mano. Já era, Joe. Tu é maluco, velho. Ah, vagabundo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Toma. Deu pé. Ô, 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 ô. Ô, louco. Ô, louco. O que que tá acontecendo aqui, cara? Quase morri ali, mano. Ô, louco, velho. Você é louco, Joe. Ô, mano. Deixa eu sair daqui, cara. Bom, galera. A gente vai trazer vídeos, né? Eu vou trazer a série completa com todos os dinos. Sim, com todos os dinos. Por exemplo, vamos ter dinos herbívoros, né? Nós vamos... Eu tô vendo... Aham. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ó o bichinho aqui, ó. Bem cegadinho. Toma no pé da orelha. Ha! Ixi, fi. Aqui com... Eita, corre. 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 Tô vendo um bicho vindo atrás de mim aqui, cara. Cadê? Cadê? Eu vi um bicho atrás de mim, cara. Eu vi. Eu juro que eu vi. É o seguinte. Então a gente vai começar com a série com os herbívoros, né? Vamos fazer um vídeo por herbívoro, né? No caso. Um vídeo por cada herbívoro. Depois vamos começar nos carnívoros. Depois pelos outros dinos, alfa, bosses e assim por diante, cara. A gente vai fazer de tudo aí pra tá fazendo um vídeo legal pra vocês, cara. Vocês querem ver treta ali com aquele carno, né? Com aquele carnão. Com aquele... Com aquele bronto, né, mano? Vocês estão louquinhos pra ver? Eu sei que vocês querem, mano. Eu sei que vocês estão falando assim. Vai, metal. Ataca o bronto lá pra ver qual é que é. Ver se tu é parrudão mesmo. Ver se você é o bichão. Você é o bichão mesmo, hein, mano? Você é bicho, você mata. Corre, piranha. Corre. Ai, meu Deus do céu. Chega aí, cara. E aí? Senhor rabudo. Qual é que é? Vamos trocar ideia aí. Você e eu, nós dois aqui? Vai bem no meio do cu. Toma. No meio do cu. Toma no meio do rabo. Toma no pé do... Ai, meu Deus do céu. Só uma rabada, cara. Só uma rabada. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Ai, foge, piranha. Ai, foge. Foge. Corre. Corre. Corre, demônio. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer, cara. Ai, acabou a estamina. Corre, pula. Ai, maldito. Corre, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ficou aí? Cadê ele? Ficou preso lá, burrão. Ah, não é de nada. Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Ficou preso lá, mano. Você é louco. Você é louco. Ah, não, mano. Eu tava brincando, cara. Ô, Moisés. Eu tava brincando. Ah, Moisés. Eu tava brincando com você. Tá lá, Moisés. Ah, mano. Ele tá vindo, cara. Não, mano. Nossa, velho. Cadê? Ah, Moisés ficou pra trás. Moisés ficou pra trás. Não conseguiu. Não consegue, né, Moisés? Vamos ver aqui, galera. Tá seguindo. Ô, mano. Não, mas tá de boa, cara. Eu tô de boa. Minha vida tá indo pro saco. Não, mano. Não, não. Sem treta. Sem crise. Eu gosto de vocês. Vocês são legais. Nossa, mano. É um comprou, né? É treta, né? É briga. Aí começa, né? Briga, briga, briga. Vamos lá. Vamos colocar aqui um pouquinho mais de estamina. A estamina nossa tá uma droga, né? A estamina tá parecendo... Tá parecendo o tio metralha quando vai correr. O tio metralha ele corre 10 metros depois da coisa. Tá ligado, né, mano? Será que eu perco com o Dodô, mano? Será que o Dodô me mata? Será que o Dodô me mata? Vamos ver se o Dodô me mata, cara. Chega aí, Dodôzinho. Toma, mano. Pé do cu. Meu Deus do céu. Essa doeu. Essa doeu. Toma. Ai. Oxe. Que isso, velho? Cadê? E você, meu amigo? Toma. Toma no pé do... Ô, louco. Ô, louco, bicho. Voou. Toma. Ah, mano. Eu sou o maior matador. Agora eu quero arrumar treta com o bicho maior, cara. Não com o Bronto. Vocês viram duas rabadas que ele me deu, cara. Umas lambadas pra cá. Uma lambada pra cá. O bicho pegou, mano. Deixa eu ver aqui. Será que ele bebe água, cara? Vamos beber água. Eu acho que ele bebe água, né? Ixi, travou. Travou. Caiu na água. Travou tudo. Vamos beber água. Eita, lasquei. Bebeu 59, cara. E aí, mano? E aí, irmão? Qual é que é? Tudo na boa aí? Tudo na paz? O que tem feito por aí? Hã? O que você tem feito aí? Nada? Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra tretar aqui, mano. Era pra ter um giganto por aqui, né? Um rex. Mano, tá barulheira, cara. Vou passar na água, velho. Toma. 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 Corre não, cara. Não corre não. Porque aqui é o tio metralho. O tio metralho tá... Tá parrudo. Tá de trike, mano. Ah, mano. Vou enfrentar aquela tartaruga. Do jeito que eu tô aqui. Do jeito que eu tô aqui. Vamos esperar a stamina dar uma aliviada. E, mano, esse mod é muito bacana porque você consegue jogar com todos, mas com todos os dinos mesmo. Disponível. Eu tentei colocar o titano, né? Mas, infelizmente, o titano... O titanossauro não dá, cara. Puta barulheira, velho. Que barulheira, barulheira. Vamos lá. E se vocês querem mais vídeo como esse, mano? Apoia esse vídeo aí. Chegar... Olha. Aí sim. Ahn... Temos que chegar pelo menos a 200 likes nesse vídeo aí pra vocês estarem bagunçando. Eita, lasqueira. O que é isso? Dodô 130, velho. E aí, mano? Eu sou... Eu sou... Eu sou da selva, cara. Eu sou... Eu sou tipo um Tarzan, tá ligado? Tarzan é revolucionário, tá ligado? Tipo assim. Eu ando aqui. Eu vou tretar com aquela tartaruga. Além, eu vou matar ela, mano. A estamina tá acabando. Dá uma segurada na estamina. Mano, eu vou... Mano, olha só, cara. Olha... Olha só o design. O chifre. Olha só... E eu tô montado nele agora. Eu tipo, montei no Trike, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Eu coloco a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta pessoa. E aqui tem de tudo. E aí, mano? Qual é que é? Foi a boa. Toma. 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 Não vai dar nem pra graça. Toma. Ei, corre. Corre. Ei, errei. 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 Ah, mano. Você é louco, velho. Com nós é assim. Nós mata mesmo, cara. Bom, e o próximo bicho vocês vão deixar nos comentários. Logicamente que eu vou já estar gravando em seguida o vídeo. O próximo vídeo, mano. Caraca, velho. Os bichos já farmaram ali, mano. Os bichos não... Não quer saber, não. Como eu sou herbívoro, né? Eu não tenho como, né, mano? Bom, vamos... 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 Vamos tretar aqui pra terminar o vídeo. Vamos tretar. Vamos ver o que dá pra tretar aqui. Pera aí. Eu subi... Ele não sobe porque... Isso, subiu. Subiu e subiu de boa, cara. Vamos ver o que dá pra tretar aqui. Dá pra tretar com nada, cara. Só tem bronto. Eu queria tretar com carnívoro, mano. Só se a gente nascer em outro lugar, mano. Pra terminar o vídeo. Sei lá. Toma. 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 Sai de perto. Toma. 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 Eita, filho. Aqui é vida louca, mano. Ó. Aqui mata mesmo, cara. Ó. Chifrinho. Eita. Vocês viram lá, mano? A pancadinha que a tartaruga deu já... Já me deixou meio louco, mano. Vamos fazer o seguinte? Vamos respawnar em outro lugar? Só pra ver se a gente acha... Vamos lá. Charge Dino. Yes. Aí você morre. E a gente vai achar outro lugar pra respawnar. Um lugar um pouquinho mais hardcore pra ver... Vê aqui. Onde a gente vai respawnar aqui? Não quero o recomendado, mano. Eu quero um lugar meio zica. Eu acho que aqui... Aqui, aqui, aqui. Eu acho que aqui, mano. Aqui, aqui. Aqui. NE. Vamos aqui mesmo. Vamos ver qual é que é. Vamos logo, cara. Respawna aí que eu quero... Eu quero sangue. Eu quero atacar qualquer coisa que seja violenta. Eita. Respawna aí no lugar mais filha da mãe que tem. Não tem nada aqui pra me matar, mano. Na ilha dos largatos, cara. A única coisa que pode ter é um giga ali na frente. Ali, ó. Tá ligado? Sempre tem giga por aqui, mano. Caraca, velho. Estamina cava muito rápido, cara. Desse jeito não dá. Desse jeito não tem nem como, cara. Olha lá. Cava muito rápido, cara. Pelo amor de Deus. Vamos colocar mais estamina aqui. Pronto. Estamina, estamina. Agora estamos maquinados de estamina. Olha. E vai subindo de leve. A gente vai comendo. Vamos fazendo de tudo aqui, cara. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha algum bicho aqui. Um alossauro. Um regaçosauro. Um bestossauro. Qualquer coisa aqui que seja tipo pra carnívoro, cara. Eu quero um carnívoro. Ah, tem bronto. Tem bronto. Alguém pediu um bronto mal passado aí, cara. Eu vou tretar com bronto mesmo, cara. Mano, dá uma olhada nisso aqui, mano. Olha só a situação deste trike, cara. Parece aqueles caras que nunca fez academia. Quando faz, está morrendo. Meu Deus do céu, cara. Que isso? E aí, mano? Qual é que é? Qual é a boa? Qual é a boa? Oh, mano. Lembrei. Tem uns bagulho aqui depois dessa colina aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Sai daí. Sai daí. Eu não vou tretar com você, não. Tem uns negócios mais interessantes pra eu tretar aqui. Olha lá. Ravina do Scramunhão. Eu vou passar lá perto, lá, mano. Vamos logo, cara. Só a estamina que eu quero. A estamina ajeitou, já era, mano. Deixa eu ver quem quer. Tem nada ali. Tem um piteiro. Sei que tinha um giganto ali já. Mano, sempre respawna giganto por aqui. Agora não tem. Agora não tem, cara. Cadê o Giga? Cadê o Giga, cara? Cadê o Giga, mano? Não tem nada aqui, cara. Não tô vendo nada, mano. Tem cavalo. Cavalo tem de monte. Cavalo tem a vontade. Se você precisa de um cavalo, basta ir no Ark Survival Edino Evolved também. Ah, tem escorpião. Nós vai tre... Ixi, tem bicho pra caramba ali pra nós tretar, velho. Tem bicho pra caramba pra nós tretar, mano. Olha lá. Olha lá. O cavalinho ficou preso e já tomou na tarraqueta. Tá tomando cobrado no meio do rabo até não querer mais, velho. Olha lá. Você é louco, cachoeira? É escorpião. E deu uma travadinha. Travadinha? Travadinha é de lei, cara. Pensei do tio Betralha. Vai lá pra você. Ele trava que é uma beleza. Vamos, cara. Destrava, cara. Destrava, mano. Travou. Trava. Travou.